Galera, galera, vocês estão aqui comem, vocês estão aqui comem, né? Nossa, a lente suja de novo! Galera, é o seguinte, eu vou vindo aqui fora, porque os meninos não podem me ouvir falando isso, ó. Peraí que eu vou ser da luz aqui, ó, tô aqui sozinho, não tem ninguém. É o seguinte, galera, mano, eu tive uma ideia muito legal, eu não vou contar pra vocês ainda, mas, mano, eu vou, eu vou buscar um por um e vou, mano, aguarda, aguarda. Mas antes do vídeo começar, vai deixando muito like aí, porque esse vídeo promete ser muito épico, muito épico mesmo. Não tem ninguém aqui por enquanto. Então eu vou lá, eu vou sequestrar um por um, vamos lá, vamos lá. Vocês vão entender. O que você falou? Não, vem! Vai ligar! Oxi, o que é isso? O que que é isso? Oxi, como assim? Não, é só... Abre! Oi! Abre! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Olá, tudo bem? Que susto, não faz comigo não! Não, 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 vai, 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 deixa a sua câmera aí. Chega aqui rapidinho, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Eu me empresto a mão. Você tá gravando aqui? Tô gravando não, mano, relá, eu me empresto a mão aqui. Você não vai acreditar o que os meninos fizeram. O que? Eles destruíram a sua sala de gravação toda. Você tá zoando. Sério, olha ali, olha aqui. Não, eu vou ficar bravo. Olha aqui o estado que tá. Olha isso aqui, o estado que tá. Tá normal? Opa! Beleza, Lolo? Preciso beijar? Eu te vi cochichando, amigo. Não tem como, velho. Mas sabe o que é que eu tô cochichando? Não sei. É que tem um segredo meu ali, ó. Você chegar lá, você vai descobrir. Vai lá! Essa câmera é com a luzinha. Ela não tá gravando, amigo. Não tá. Vem cá, chega aqui pra você ver, ó. Vem, vem aqui. Pode vir com toda a calma do mundo. Não é trollagem. Você vai me garantir. Lolo, acho que não. Vai tranquilo, Aluís, vai lá. Olha isso aqui. Você lembra que o banheiro tava estragado, né? Aham. Olha só como é que ele tá estragado! Galera, é o seguinte, agora eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu vou fazer um novo desafio pros vinilhos. Eu sou quase saindo. E, galera, é o seguinte, o desafio é o seguinte. O último que sai do banheiro vai ganhar. Então tá todo mundo preso lá. Então bora conversar que vai ser muito. Vai deixando muito like. Segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. E bora lá, então, eu também. Não, não tá entendendo nada. Ai, 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 ai. É meio apertado aqui. Ah, não, não. Vamos! Tá, que vai que vai acontecer. Esse vai ser longo. Deixa eu adivinhar. É por livre e espontânea vontade que estamos aqui de novo a vez. É isso aí. Nunca é. Mesmo quando é e tem prêmio, não tem prêmio de novo. Tá, tá, já entendi. Eu quero saber agora quanto que é o prêmio. Não tem, eu não ganhei prêmio. Vocês estão me assentando. Não tem. Pô, você ganhou um dinheirão da outra vez, só que você tá dormindo. Eu ganhei. Eu ganhei. Você ganhou uma voz. Você acha que eu não ganhei com a luz? Você acha que eu não ganhei com a luz? Eu ganhei do lado. Eu dormi assim e caí com a nota assim. Ó, eles estão me falindo, Luizio. Eles estão me falindo. Mas eles estão te falindo, porque eu... O que que foi? Agora é a minha câmera. Essa é o prêmio. Não, 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 você não ganhou ainda? Você não ganhou, só que você nem sabe o que que é o vídeo ainda. Eu não tô entendendo. O último... O quê? Só que você tem que abrir, me imagina, já. O que que é? Óbvio, abre a janela aqui. Não, o último que sair, ganha. O último que sair, ganha. Ganha o quê? Ganha o quê? Olha, o prêmio está lá fora. Ah, beleza. Não tem prêmio. É ligueira. Deixa eu lá ver, deixa eu lá ver, deixa eu lá ver. É só o último, ÚLTIMO! É o seguinte, o último que sair e vai descobrir. Mas eu não morava, mano, qual que é o prêmio? Mas você vai descobrir, você só vai descobrir se você for o último ou você vai. Parece que eu vou querer ganhar uma coisa que eu não sei o que que é. Escuta, aí o prêmio vai chegar a vez assim, arruma um balde de slime na cabeça. É, isso é prêmio? É, isso é prêmio? Olha só, você ganhou cem reais aquela vez, você ganhou mil reais. O próximo passo é o quê? Ah, a Luísa aí... O próximo passo é o quê? Ser melhor. Pra ser, eu espero. É, vá. Relaxa que vai, relaxa que vai, sentou, ó. Começou o desafio. Tá começado, vou sentar aqui. Começou. Ai, que preguiça. O último que sair, ganha. Eu também já vou sentar aqui. A Luísa. E ela não cabe aqui, cara. De eu, Silma, não. De eu, Silma, não faço, não. A Luísa foi esperto, que já descobriu o quê que era. A Luísa. Na moral, eu já tomei três banhos. Eu já tomei três banhos. Vamos fazer uma enquete. Não, a Luísa, a Luísa. Com quem tá aqui e com os seus inscritos. Não, não, não. Não faça nada. Não, não. Ele conseguiu sentar. A Luísa. A Luísa. Vou deixar o Reinaldo te molhar. Não, não, não. Não, não, não. O meu, 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 não. Ai, ai, ai. Pai, pai. Dá licença, pai. Pai, dá licença. Pai, dá licença. Dá licença. Dá licença. Você que propôs esse desafio, eu nem sei o que eu vou ganhar aqui. O último que sair vai ganhar. O último que sai do banheiro. É isso aí. Galera, é o seguinte. Começou o desafio. Provavelmente vamos ficar aqui muito tempo. Como todos os desafios. Mas é isso aí, galera. Vamos ficar aqui um tempinho. E já, já, eu volto. Já começou a insanidade aqui. Já tá todo mundo... Eu volto com vocês aqui agora. Gente, eu peguei a câmera do Nicolas aqui porque eu tô inconformado com a minha situação. Olha só. O Paim tá cansado, mas tá bacaninha no lugar dele. Ok. O Aloysio também. O Nicolas também. Agora olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a minha situação. Meu, desse tamanho, deitado em mim. Ocupando pouco do espaço que eu tenho. Tá confortável. Confortável pra você. Ah, não! Ah! 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 Não, Ronaldo. Assim não. Assim eu... O Renaldo só reclama, hein. Você tá espremendo minhas pernas. Bota minhas costas lá agora. Ah, agora tá confortável pra mim. Agora você tá me apertando. Tá confortável pra você. Olha aqui. Olha minhas pernas aqui. Então você para de falar assim com o Reinaldo. Eu já falei aqui. Você tá doando a hora pra ele, meu irmão. Para de falar assim com o Reinaldo. Eu tô aqui do lado do fundo. Você tá doando. Sim! Dica! Dica! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso não tá certo. Eu não sei até quando eu vou ficar. Meu Deus! Eu quero ir fora, ergui! Vou começar a soltar a punha. Opa! O cara jogou. Era, primeiro, querido. 피, quieto. Sabão do biel Sabão do biel Sabão do biel Para, para, para Para, para, para Parou, parou Parou, parou O Aloysio O Aloysio começou Todo sujo Sujo de sabão, não é sujo de sabão Você tá limpo Sujo de sabão Não tá sujo de sabão, tá limpo de sabão Para de limpar em mim Sai fora Tô quietinho aqui Na boa, vocês já estão vendo como é que isso aqui tá uma loucura Eu não sei até quanto eu vou aguentar ficar aqui Eu não tô falando, o pessoal hoje tá doido Isso pode ser muito apertado galera, eu não sei até quando eu vou aguentar Mas, vou esperar mais um tempinho Gente, eu queria fazer um desabafo Que eu não sabia que eu ia participar desse vídeo Quem sabia, Aloysio? Mas calma Não, calma, o que eu tenho pra dizer É um comunicado importante pra todo mundo que tá aqui dentro Antes do Nicolas me colocar aqui dentro A Rosa tinha feito um pão de queijo E eu não sou intolerante à lactose É, só que eu tô tranquilo Porque eu tô no banheiro, então Nossa Ai meu Deus, eu tô do lado do vaso Eu tô do lado do vaso Sai, 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 sai Não, 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 não Cara, fica aqui comigo, cara Luiz, eu não vou ficar Eu vou me concentrar Eu vou me concentrar Você tá no banheiro Não, só pra lá Solta Solta Bia, para, 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 para Já soltou Já soltou Solta Vou passar de um até dois Ah, solta 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 Como que você tá com uma cojinha aqui Nada Aloysio 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 Tô só aqui Pelo amor de Deus Tô aqui, eu vou ficar mais, vou segurar Galera Galera Vou ficar mais um pouco É isso aí, galera Vou ficar mais um pouco Ah Nossa 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 Caramba Você vai assistir no prêmio Você tá fedendo a puta Chega lá fora e conta pra gente quem que é o prêmio Ele não vai descobrir É só o último Tchau, gente Aproveita o peito do negocio Gente, que que é isso? Alise, foi assim Nossa Não fui eu Ué, não, 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 sério, sério O pior, mano Qual é a necessidade de você fazer isso, Biel? Só o Biel O Biel Não, o Biel não Sacarado Você tá com dor de barriga? Você fala, velho Você vira pra mim que eu falo Eu tô com dor de barriga Sai fora Força, velho Tem que jogar sabor A sua burra Oi, o Biel, é o Biel Foi eu Foi o Biel Óbvio Não foi eu O Biel Olha o Biel Olha o Biel os do o é tão guia de costas entendeu sem necessidade eu tô é eu tô no banheiro Oi, 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 a gente tá com ele, cê pode vir aqui, cara, a privada ali acabou, a gente fica de costas, acabou, meu irmão, não sei, cara, cê pode, cê pode virar pra mim e falar, eu não vou botar de peidar, entendeu, cê é foda, eu não mostrei isso, eu não mostrei isso, mas o Bion pegou a chuveirinha, e tá vindo pra cá. Que Bion fugiu com a chuveirinha, velho, dá pra olhar na cara dele, lá cara, cê tá tentando analisar a situação. Eu tô querendo fazer o número 2, é o número rural, meu irmão. Que número 2, meu irmão? A Luísa fez xixi na calça. Não, filho, ele fez xixi na calça. Foi que eu, pelo amor de Deus, eu, pra quem você tem que virjar as calças, por favor, cê tá dentro do banheiro, cê pode fazer suas necessidades aqui, velho. Não fui eu, é não foi, foi ele. Eu fiz xixi em você. É, só calça demonstra tudo aí, eu vou embora. Porque não. Não vou ficar sentindo xixi na calça. Pelo amor de deus, troca de calça É, vê se aprende a arrasar Não vai embora não Pelo amor de deus Eu quero ir embora Eu quero ir embora Você vai desistir no prêmio mesmo e não vai embora Não, tá foda Pelo amor de deus, velho Não fui eu Você tá fedendo É só eu A gente vai ficar mais um pouco E já já volto Será que é isso? Pelo amor de deus Gente, por favor, me ajudem Eu nem sei porque eu tô aqui dentro Eu nem sei o motivo Eu tenho que perguntar qual que é a necessidade Por favor, me expliquem, me expliquem Tá aqui, parece um trator Que zonço trator Que zonço trator Cê vai se molhar Eu tô com a câmera Ô Piel, para Ô Piel, para Ô Piel, para Ô Piel, para Nossa, mano Olha aqui, eu já tomei dez banhos Ô Piel Ô Piel, por favor, me explica por que que eu tô aqui dentro Aí, você tá gravando? Não sai Ô Amor de deus, deixa eu sair Piel Piel, Piel Não é possível Não é possível, mas você tá pegando Mas é o tempo todo, velho Por quê? Ô Piel Ô Pai, eu já consegui Piel Eu tô aqui do lado dele Dá uma olhada aqui Ai A gente tinha de uma sorte Que a Luiza saiu E aí, mas só que eu tenho que abrir a janela Mano Abre aí, pelo amor de deus Eu fechei a cortina agora Mas abre a janela Não, não Se você quiser usar, faz igual a Luiza Ele saiu Não, tem que sair Ele saiu Ele é electrointolerante Eu meteu o pé Mas o único vaso que funciona na casa é aqui, ué Piel, Piel, pelo amor de deus Então cê sai, espera a gente sair Aí cê volta Pelo amor de deus, cara Piel, Piel Piel Não dá, não dá Não dá E respira Não dá Aguita Eu sei que cê consegue Piel 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 Fá Olha, meu menino Cê tá olhando pros meus olhos Tô Então cê presta atenção que eu vou falar com cê, meu irmão Cê não vai fazer número 2 aqui Não vai A gente precisa sobreviver aqui Eu nem sei que eu vou ganhar Mas eu quero ganhar Por amor próprio Por favor, Biel Segura mais um pouquinho, Biel Mano Tá, tá, tá bom Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô E aí E aí Eu Homem Estou com Sério? Eu quero maçã! Que maçã, pai? No banheiro? Eu quero maçã! Não tem maçã no banheiro não, pai. Deixa eu te contar um negócio. Eu tô com fome, com sede, com sono, mas o que mais me preocupa... O que mais me preocupa é o Biel. Eu tô achando que ele tá passando mal. Eu tô aguentando mal, senhor. Ele tá passando mal. Eu não tô aguentando mal. Olha a cara dele. Eu tô aguentando mal. Mano, não aguento mais. Ô, pai. Eu tô com medo. Mano, eu tô passando mal muito não. Para com isso, Biel. Eu preciso ter um... Você vai melhorar? Para. Para. Você vai melhorar o nosso... Meu irmão. Meu irmão, virador é na barriga. Ah! Ele tá contando. Para. Você vai pegar a agunha. Você vai pegar a agunha bem... Fora, Biel. Seguinte, deixa muito like no vídeo, por favor. Esses vídeos são muito difíceis de fazer. Galera, por favor, deixa muito like. Esses vídeos são muito difícil. É muito difícil de gravar. Piel, pelo amor de Deus. É sério. Eu não aguento mais. Você pica com o seu peito. Não, pai, pai. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento. Pai, pai. Eu não aguento. Eu não aguento. Sai daqui. Fica aí. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Você sai daqui. Por favor, você calça um médico. Você tá escutando. O que você... Não é possível a pessoa vender... Não. Eu não acredito. eu to ligando, negou, negou fala o seguinte, vira, vira não, não vou ficar aqui com você você que se segure você que se segure mano, quem que é isso? quem que tá acontecendo? galera, é o seguinte, eu gravei os bastidores desse vídeo lá no meu instagram meu celular tá aqui, mas ele acabou a bateria já tá tudo lá no instagram, então me segue lá pra você ver que tá acontecendo tanta coisa engraçada mano, então corre lá e me segue tá aparecendo aqui na tela, manda mensagem Falando que você veio desse vídeo E mano, eu tô com medo do Biel Eu só vim de cortes, mano Não vou ficar, Biel, eu não vou ficar com você aqui Você que sai, vai no outro banheiro Vai no outro banheiro, não funciona Vai no mato, vai no vizinho Pede o vizinho Eu não conheço o vizinho Você que se segura Você que se segura Eu vou segurar só mais um pouco no comentário, viu? Mano, não dá Não dá, mano Biel Não dá, não começa Não dá Não começa com isso Biel, você que se ac... Biel, aguenta Mãe, eu pego muito o prêmio Eu também Só tem esse, mas não é que funciona Biel, 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 Biel Biel, Biel Mano Que coisa Mano Não é possível Não é possível Mano Nossa Infelizmente eu perdi Galera, mas é o seguinte A gente ficou tanto tempo no banheiro Que os meninos Uns já foram embora Outros já foram dormir Mano, não tem mais ninguém Sobrou só eu e Biel Paim É não Aloysio Mano Finalizar esse vídeo aqui Antes que o Biel apareça aqui Mano, ele tá impossível Ele tá passando muito mal O prêmio Vocês só vão descobrir No próximo vídeo de desafio Que se vocês deixarem muito like Vai ter outro vídeo Então deixa muito like aqui Não vai ter como dar o prêmio, né? Porque foi todo mundo embora Ninguém mais sabe qual que é o prêmio E, mano, é isso aí Vai deixando muito like Vocês batendo o recorde de like aqui nesse vídeo Eu vou trazer o próximo vídeo de desafio E vou dar o mesmo prêmio O prêmio que tava valendo hoje Vai valer pro próximo Então deixa muito like aqui Até a próxima, né? É isso aí Valeu Ah, caramba, o Biel tá vindo Valeu Falou Tchau